Já cobrado, Lorenzo Magela, toma pressão, a bola foi parar no João Polo, vai tentar batida, Miguel Lopes, aí brincadeira, risadinha, João Polo, tem por dentro ali o Damaso, é pra ele, dominou, tentou devolver pro João Polo, chega na medida, chegou o Dudu também, vai nas mãos do Miguel Lopes, e já pede alguém, e já acha o passo com o Damaso, Damaso, girou ali pra cima, do Lorenzo Magela, veio uma bomba, Miguel Lopes, gosta disso é o Santos, vai sendo alimentado por grandes jogadores, veio uma bomba, Pedro, Davi Palombo, tá marcado pelo Dudu Politi, também arrastou ali pra cima do Dario, já achou um bolão, na cara do gol! Davizão, limpou, o Davi cerca, ele abre boa bola aqui com o G10, tá pedindo o Miguel Cauã, travou no meio do caminho, lá vem de novo o G10, bateu, Luka! O Davizão chegar cortando bem, a defesa do Prudente com o Politi, Dudu Politi, tá de novo ali, a briga do Politi com o Davizão, e a bola sobrou com o Dario, veio uma bomba! Ali um jogador do Santos, né, já voltou o Cauã Deluca, Cauã Deluca número 62 no Peixe, bolão do Rian, pro Sorin, bateu, Enzo! Lá vem o Peixe com o Marlon, passou o pé por cima, abre aqui na esquerda, a bola chega no Rian Campos, já arrastou o Rian Campos, vem a finalização, uma bomba pra fora! Vem ele, pouca distância, passe no corredor, Marlon, mandou pra dentro da área, Cauã Deluca, a bola passou por ele, pra cima do Dudu, abre aqui na esquerda, Rian Campos dominou, arrastou pro meio, pra cima do Gustavo, Rian, pisa, trava, balança, pra lá e pra cá, levou o Rian, veio uma bomba, Enzo! Pedrinho ali não pegou na bola, praticamente, o Pedro, vem Sorin, uma bomba, cruzado, Enzo! Vem pra cobrança, Rian Campos, vai mandar de longe, mandou pra fora, ali no corredor, o Rian Campos, é pra ele, Rian, vem ali pra cima do Dudu, Dudu tá ali, olho no olho com ele, já balançou pra um lado e pro outro, o Rian Campos, bateu! Gol do Dário, e já achou de novo o Rian Luka, Rian Campos, Rian, já limpou, vem uma bomba, Enzo! Vem uma bomba de longe, Pedro! Tá ali, uma vitória, uma derrota, tá bom né, Vitão? Bora, vamos pra próxima, vem Cauã Luka, achou pro Rian Campos, bateu! Frente de novo, Lorenzo Magela, tenta o passe pra frente, cortou no meio do caminho o Rian, o Sorin, briga pela bola do índio, Cauã Luka, bateu a bola, saiu, remessa! 1,43 pra terminar o jogo, o Prudente tenta o empate, mas aí quem escapou é o Sorin, e lá vem ele, Sorin, pra fazer, pra fora! Olha o carrinho do Lorenzo Magela, já abriu o bolão na direita, Marlon, dominou, levou uma perna esquerda, bateu, Enzo! Respira fundo, número 13 do Prudente, vem o Kawai, vai mandar por cima, Pedro! Música Música Música